O cara é com uma pista, com uma boira na minha outra, eu tô tentando empodar morro acima Não quer morrer um dia a ver, sei lá Você não alivinha o cara? Vai se matar? Vai? Quase que isso, mano, eu te matei o fregato da taruja, eu não tiro o pé, caro atendendo ele É assim, é assim É assim, um abraço, Alex Como que tá o meu grande amigo, Alex? Meu Deus, nem sem vontade nenhuma de fazer a operação de classe, tá bom, meu amigo? Tá, já passou aí o Alex, já passou aí o Lomas, o 347 Não, não Então, é uma assim que tá hoje, tá? É uma assim, eu tô em Criciúma, hein Eu tô enfrentando os engarrafamentos dentro de Criciúma 347, é lá em São Brilho, Lomas, João 346, é lá em São Brilho, é lá em São Brilho, japonês Por aquele extremo ali Tá, ok, eu tô aqui nos 200 e alguma coisa 200 não, 300 300 É, não, é, é